Estamos aqui no DR e hoje teve a assinatura do contrato para a manutenção e a melhoria da estrada de Nazaré, Guarulhos até Mariporã, da região do Fortaleza, que compreende a UDR Cajamar, do quilômetro 33 até o quilômetro 47. Toda a manutenção, a melhoria do pavimento, recapiamento e também a sinalização e hoje é importante porque o movimento cresceu muito naquela região e a gente sabe que sempre está fazendo uma melhoria, uma manutenção naquela via que atende não só Guarulhos, também Mariporã e Nazaré Paulista. É um trecho muito importante. Estamos aqui com o Ricardo Volpe, que hoje com a assinatura do contrato aqui, que vai melhorar bastante. E a gente também tem que entender que a população da região, quando começar as obras, tem que compreender e tem que ter uma atenção e saber que alguns trechos em algum momento vai ter problema durante o dia, porque vai ter que interditar parte para poder mudar de via, para poder fazer essas intervenções na estrada de Nazaré. Também estamos aqui com o secretário de transporte e trânsito da cidade de Guarulhos, Juliano. Teve aqui presente também o secretário de governo da cidade de Mariporã presente e representante também do deputado Celino Cardoso, que também é da região, que é muito importante, é uma pessoa que vem trabalhando e representando muito aquela região. E a gente fica feliz de estar acontecendo essa intervenção na estrada de Nazaré, porque sempre tem cobrança, a gente que é da região é sempre cobrado. Alguns tempos atrás teve alguma manutenção lá na sinalização e alguns trechos de recapiamento, que a gente fez um pedido, tivemos com o pessoal do DR lá, mas agora vai ser uma obra mais complexa. E com certeza vai melhorar bastante, não só para Guarulhos, Mariporã e também a cidade de Nazaré Paulista. Ah, secretário, isso é importante lá para a cidade, hoje o senhor presente aqui, é muito importante isso aí, né? Muito, principalmente para as pessoas moradoras do Fortaleza, vai dar uma melhora na qualidade para eles, tanto na ida quanto na vinda para o trabalho e na chegada da residência. E mais segurança no trânsito também. Uma obra muito importante, faz parte de um pacote lançado pelo governador Geraldo Alckmin, agora em junho, de 360 milhões. Uma obra que vai fazer uma revitalização do trecho da SP-036, entre Guarulhos e Mariporã, vai beneficiar mais de um milhão de pessoas que moram nessa região. Uma obra de oito meses, e que eu tenho dito que a gente pede sempre para a empreiteira, é cumprimento de prazo, qualidade na execução, e contratação da mão de obra da região, geração de emprego. Isso é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço pela população não só da cidade de Guarulhos, Mariporã, Nazaré, e parabenizar a empresa, todos os envolvidos, que apresentaram esse projeto, e vai dar abertura para começar essas obras aí, que é muito importante para a população. E tendo em vista, é importante o que o senhor falou, vou contratar os trabalhadores para fazer essa obra da região. Isso é muito importante. Parabéns, sucesso e conte com a gente. Muito bom.